CAPÍTULO VIII Atingindo as Alturas No aperfeiçoamento do caráter cristão, é essencial perseverar em fazer o bem. Desejo impressionar nossos jovens com a importância da perseverança e da energia na obra da formação do caráter. É preciso, desde os primeiros anos, tecer no caráter princípios de rigorosa integridade, a fim de que os jovens possam alcançar a mais alta norma como homens e mulheres. Devem sempre conservar diante dos olhos o fato de que foram resgatados por elevado preço e glorificar a Deus no corpo e no espírito que lhe pertencem. É a obra dos jovens fazer progressos dia a dia. Diz Pedro, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade, juntem o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança, e à perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã, e à amizade cristã, juntem o amor. Pois essas são as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda Pedro, capítulo 1, versos 5 a 8. Todos esses passos sucessivos não devem ser conservados diante da mente e contados quando vocês começarem, mas fixando os olhos em Jesus como a única finalidade de glorificar a Deus, vocês farão progressos. Não podem alcançar em um dia a medida completa da estatura de Cristo e emergiriam no desespero se pudessem ver todas as dificuldades que devem ser enfrentadas e vencidas. Satanás está a lutar com vocês, e mediante toda a armadilha possível, ele procurará desviar sua mente de Cristo. Precisamos enfrentar todos os obstáculos colocados em nosso caminho e vencê-los um de cada vez. Se vencermos a primeira dificuldade, estaremos mais fortes para enfrentar a seguinte, e a cada esforço nos tornaremos melhor habilitados para fazer progressos. Olhando para Jesus, podemos tornar-nos vencedores. Fixando os olhos nas dificuldades e recuando da ardente batalha pelo bem, nos tornamos fracos e destituídos de fé. Dando um passo após outro, pode-se escalar a mais alta encosta e alcançar, afinal, o cume do monte. Não se sintam oprimidos pela grande quantidade de trabalho que tem de realizar durante a sua vida, pois não se requer de vocês que o façam todo de uma vez. Apliquem toda a faculdade de seu ser ao trabalho de cada dia. Aproveitem cada oportunidade preciosa. Valorizem o auxílio que Deus dá e avancem degrau a degrau na escada do progresso. Lembrem-se de que devem viver apenas um dia de cada vez, de que Deus lhes deu um dia e de que os registros celestiais mostrarão como avaliaram seus privilégios e oportunidades. Que vocês possam aproveitar cada dia que Deus lhes concede, de maneira a poderem, afinal, ouvir o Mestre dizer Muito bem, empregado bom e fiel. Mateus capítulo 25, verso 21 Jair em dia 18